Um dia da caça, outra do caçador. Guilherme, muito boa tarde, boa tarde aos meus colegas de bancada e a toda a nossa audiência. Essa coletiva que vai acontecer daqui a pouquinho, eu conversei ainda há pouco também com o Girão, e, de fato, há essa ideia de se incentivar a população a assinar uma petição online. Então, como o Marco disse, bem disse, a sociedade precisa ir às ruas, precisa se manifestar, manifestar sua indignação, porque estão em risco as liberdades individuais de todos nós, está em risco o Estado Democrático de Direito. São simplesmente essas coisinhas simples que estão em discussão. Então, as pessoas precisam ir às ruas, sim, e elas precisam assinar em massa essa petição. E para que isso, Cláudio? Porque eles entendem que, com esse respaldo da sociedade, e eles estimam poder ter aí pelo menos umas 10 milhões de assinaturas, com o respaldo desse, eles acreditam que terão mais força, inclusive para atrair outros parlamentares, outros senadores que estão mais ao centro. De repente, até alguém à esquerda, eu acho difícil, mas pelo menos a turma do Centrão. A gente sabe que nada acontece sem o Centrão lá no Congresso. Então, o Centrão só se move ou por isso ou por isso. Então, essas manifestações e esse abaixo-assinado, essa petição online, essas duas coisas serão fundamentais para pressionar esses senadores do Centrão a aderir a esse pedido de impeachment e também como uma estratégia para pressionar. O Rodrigo Pacheco, que é o homem que pode pautar, que tem o poder de pautar esse pedido, e ele já engavetou 22, e também uma estratégia político-jurídica, que é impedir que o Supremo, em mais uma interpretação heterodoxa da Constituição, possa querer declarar suspeitos os senadores que convocam o impeachment, porque eles serão os juízes do impeachment. Tem até isso rolando aqui nos bastidores.